Nosso cafezinho esta semana vai para um ministro de uma das áreas sensíveis do novo governo brasileiro, Silvio Almeida, da área de direitos humanos. Ele já tinha feito talvez o discurso mais marcante na posse dos ministros no começo do ano, quando lembrou aqueles que são invisíveis para boa parte da sociedade brasileira e que para ele são importantes. Os indígenas, as mulheres, os afrodescendentes, a população LGBTQIA+. Silvio Almeida esta semana foi ao Senado para dialogar na Comissão de Direitos Humanos. Então um senador de extrema direita bolsonarista teve uma atitude grotesca, nojenta, levou para Silvio Almeida uma espécie de boneco que simula um feto humano e queria entregar ao ministro como um símbolo do debate sobre o aborto. É a extrema direita que usa o Congresso como se fosse estúdio para suas lacrações que depois andam pela internet. Mas o Silvio Almeida virou o jogo. Vamos assistir como é que foi esse embate, como é que ele responde ao senador da extrema direita. Eu vou aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Senador Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso para mim é uma performance que eu repudi profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. O nome da minha filha não vou receber. Isso é um escárnio. Não vou receber. Senador, e falo com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu sou um homem sério, e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Bom, essa resposta foi importante para mostrar como é que se pode enfrentar a extrema-direita. Não pode deixar que eles fiquem falando sozinhos. Tem que ser firme. Você pode ser educado, mas tem que ter firmeza e tem que ter um enfrentamento. O Silvio Almeida deu a linha e, por isso, merece o cafezinho desta semana, o ministro Silvio Almeida. Tchau. 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 Amém.